A Keira H55 é uma X99 custo acessível básico do mercado chinês. A promessa aqui é atender processadores da linha V3 e V4 com TDP entre 84 watts a 105 watts. Por questões lógicas, a Keira deixa bem claro o chipset usado aqui na máquina, colocando o chipset como parte do nome ou seu produto. Uma jogada perfeita inserindo transparência ao usuário ou comprador final. Bem provável que deva ter recebido alguns comentários falando sobre a questão do chipset, assim fica mais transparente ainda o chipset usado aqui na máquina. Nós somos um guia em especificações técnicas e os relatórios aqui você já sabe, já está cansado de saber, é toda semana. As combinações de processadores podem ser diversas, desde que você respeite a linha de TDP e o propósito da placa-mãe ou o kit apresentado, no caso aqui entre 84 a 105 watts, e o propósito da placa-mãe, custo-benefício, com o chipset H55 de entrada. Algumas combinações de processadores, como o 2630v4 ou até mesmo o 2650v4, ou qualquer outra máquina que respeite a linha de TDP e o chipset, vão ser muito bem aceitos para esse tipo de kit. Processadores mais potentes podem não ter o seu total desempenho final, sendo assim ficando difícil atingir o seu clock max básico. Ou seja, quando você coloca um processador mais robusto, digamos assim, ele não consegue atingir nem o seu limite base em clock e demais o seu clock final. O chipset da máquina é o H55, usado em máquinas da linha desktop de primeira geração. Também existem outras adaptações com relação à linha mobile, tá? A máquina é uma micro ATX com USB 2.0, a gente tem interface M.2 para NVMe, e logicamente o PCI Express 16X em 3.0. Achei meio estranho esse negócio de PCI Express 3.0 num H55. Lembrando que H55 não possui suporte ao PCI Express 3.0. O H55 foi lançado em 2010 e oferece apenas suporte ao padrão PCI Express 2.0. O PCI Express 3.0 foi introduzido com processadores core de terceira geração, como o H61 ou até mesmo o B75. Portanto, o H55 não possui tecnologia necessária para suportar um 3.0, limitando somente aos 2.0. Mas por via das dúvidas, quem sabe eles colocaram algum outro tipo de tecnologia que eu não conheço ou eu desconheço, que houve a possibilidade de ter essas vias aí. O limite máximo de memória RAM é de 128 com formato DDR4, trabalhando conforme a frequência do processador. Então, se você colocar um processador V3, você vai ser limitado somente a 2.133 MHz. Se você optar por colocar um processador da linha V4, você vai ficar limitado a 2.400 MHz. Ainda contamos com suporte não-ECC, que significa memórias para desktop, e também o REST-ECC ou SCC, que significa memórias para servidor. Ou seja, ele é compatível tanto com memórias de desktop ou até mesmo memórias de servidor. Outra coisa interessante também, evite misturar as frequências. Ou você coloca 2.400 MHz ou 2.133 MHz. Uma vez que você coloca uma memória no slot de 2.400 MHz e a outra de 2.133 MHz, esse valor vai cair para a menor frequência. Ele vai usar a menor frequência e você vai perder desempenho limitando a somente 2.133 MHz. Ok? Por mais que seja uma placa-mãe da China e tenha suas adaptações, eles usam um chipset original da Intel. Em teoria, modificar um chipset de uma empresa como a Intel é extremamente complexo e praticamente inviável para a maioria das empresas, exceto a Microsoft ou a Apple. E a gente sabe que os chineses não iriam gastar tanto ou querer fazer esses tipos de investimentos. O chipset é uma peça eletrônica que é feita de circuitos integrados que não tem partes móveis ou materiais que se desgastam pelo uso normal. Porém, mesmo assim, existe um desgaste sim, mas que em teoria não iria ser algo perceptível com relação à perda de desempenho. A não ser pela tecnologia que está no chipset. No caso aqui, o H55 e logicamente as suas limitações. Então, se você viu algum tipo de canal falando que o chipset está surrado, que ele vai te bloquear algumas coisas, cara, sai fora disso, tá? Você não vai perder desempenho com relação ao chipset por ele ser usado ou não, ok? E se tiver algum tipo de perda de desempenho, não está envolvendo nada algo do tipo. Você vai ter limitação pela questão da tecnologia incluída no chipset, não pela questão do desgaste dele. E o uso normal, hoje em dia, você não vai ter problema com o chipset. Mas aí, Paulo, será que vale a pena fazer esse investimento? Eu digo que para você aqui, vale sim, tá? O produto ainda está dentro do valor considerável para o tipo de tecnologia que é apresentado aqui. O valor fica em R$257, fazendo o cálculo aqui para onde eu moro. Mas, todavia, o imposto, pelo que eu calculo aqui, ficou em R$78, muito abaixo aqui. Você já entendeu dos limites? Já entendeu tudo que essa máquina pode te oferecer também? Então, compre também aqui através dos nossos links. Você acaba aqui fortalecendo o canal. Mais uma vez, agradeço a vocês. É novo no canal? Gostou do vídeo? Achou interessante? Foi formativo? Vai comprar agora com a consciência tranquila? Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, dá aquela curtida no vídeo e eu vou agradecer muito e de coração. Estamos sempre juntos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto